Policiais militares que fazem parte do BP MOA, o batalhão especializado em ocorrências aéreas, participaram de um treinamento hoje aqui em Londrina, tá? Entre as atividades, um exercício inédito aqui na cidade, de combate a incêndio. Rodou! Doze tripulantes e pilotos participaram do treinamento. Equipes de todo o estado. A reciclagem é feita todos os anos e serve para garantir o bom desempenho dos policiais em situações de risco. Todos da equipe treinam, cada um obviamente nas suas funções, né? Os pilotos eles têm que cumprir uma série de protocolos de altura, velocidade, fraseologia dentro da cabine e os tripulantes da mesma forma, além da proficiência do tiro, né? Ou seja, além de propriamente acertar o alvo, a gente tem que cumprir uma série de requisitos internos e tanto no treinamento quanto numa operação real, executar essas ações da forma mais segura possível. É uma rotina do Sargento Fernandes participar desses treinamentos anuais, o que só colabora para o resultado final das ocorrências. Para nós é a manutenção, né? Que a maioria do pessoal já é uma coisa da rotina, mas ele precisa estar sempre fazendo uma instituição de manutenção. Uma das atividades dessa reciclagem foi o tiro embarcado, bastante utilizado em perseguições policiais, por exemplo. O treinamento aos pilotos e tripulantes, também como utilizar corretamente o Elibaldi. Este equipamento aqui muito utilizado em combate a incêndios ambientais. São 409 litros de água ou até mesmo de espuma armazenados aqui dentro desta manga, que com um único acionamento de dentro da aeronave, são despejados na chamada cabeça do fogo. Ou seja, de onde as chamas se alastram. Ele é basicamente como um cesto d'água, com capacidade de um pouco mais de 400 litros. E esse equipamento é empregado em carga externa na aeronave. E a gente tem a possibilidade, principalmente utilizado no apoio ao corpo de bombeiros em combate a incêndios ambientais. Então, da mesma forma, é necessário que a gente faça periodicamente o treinamento da tripulação. E o treinamento, justamente para verificar as condições de operação desse equipamento. O equipamento tem que estar disponível para o uso, porque é uma operação complexa. Então, no caso, por exemplo, a primeira vez que foi utilizada em missões reais pelo BP Moa, esse fato ocorreu em 2017, no ano passado, lá no Morro do Araçatuba, região metropolitana de Curitiba. Então, é de fato uma ferramenta importante que o corpo de bombeiros pode lançar a mão, através do apoio do Batalhão de Operações Aéreas, para que auxilie as equipes, as guarnições de combate a incêndio ambiental. Tchau! 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 Tchau!